A gente me enquece, a nossa cara fica vermelha, a gente quer... o que? É vergonha. E toda vez que eu fico sozinho, eu assim na frente de tanta gente, eu morro de vergonha. Vocês lembram que eu falei que o meu melhor amigo era imaginário? Pois bem, lá na escola, o meu pior inimigo era bem real. E toda vez que eu fico assim sozinho, eu lembro dele. Ele era um grandalhão que se achava o bonitão da escola. Olha lá o bonitão, lá da quarta série B, acha que é o maior almoço e que pode me bater. Todo dia no recreio, eu me escondo na hora de comer, como tudo rapidinho, antes dele aparecer. Se não, ele me rouba o lanche, e eu nunca posso dar revanche. Além dele ser batedor, a turma dele é o terror. Se eu contar pra diretora, ele me escana, ele me espola. E nunca mais eu ponho o pé na escola. Tenho que pensar direito, bolar um plano perfeito, como dar uma ação, nesse cara grandalhão. Vou esperar o campeonato, pois na bola ele é um pato. E eu fui o artilheiro, desse bimestre inteiro. E aí eu vou fazer cada jogada, vamos ganhar de balanhada. Quero ver ele fazer gracinha, na frente da plazinha. Lissagem de bom campeão, imagina, que piada. O bonitão e a sua turma, calada.